Veja aí, são os dois de boné, um entra primeiro, logo atrás vem o outro, que tira a arma da cintura e já anuncia o assalto. Ele chega a apontar a arma para um cliente e grita com os funcionários. Segundo eles, ele estava muito agressivo. A dupla levou cerca de 700 reais dos caixas. As testemunhas disseram que esses bandidos, depois do assalto, fugiram em direção aos bairros Alto Veracruz e Alto Taquaril. Quem tiver informações sobre eles, pode ligar para o Disque Denúncia da Polícia 181. A ligação é gratuita e pode ser anônima.